olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui o dog eu vim te ensinar a farmar esses dados recuperados muita gente precisa disso para fazer um tanto de coisa tá e quando você vai comprar ele lá nas unidades né espaciais lá ele é muito caro e você precisa dele para desbloquear várias estruturas na verdade então e muita tecnologia então para farmar ele é muito simples você aperta o f e toda vez que tiver um símbolo de wi-fi é onde ele vai estar tico que recomenda me domesticar algum bicho do planeta o que ele chega mais rápido nesses lugares tá bom o geralmente o animal que é do planeta ele já ele anda bem no terreno só ignora os outros e ele chega muito rápido muito 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 rápido nesses módulos dá para formar muitos módulos disse aqui ó tá vendo aqui ó beleza geralmente ele fica enterrado tá beleza eliminei o fogão burro de lá só você chega aqui apertar e tá vendo lá ó dados recuperados viu ali assim que faz para farmar em vez de ficar gastando milhões aí vai nenhum planeta aí você farm uns 20 30 rapidinho tá então ativa o sininho aí vai na parte início do canal que tem só tutorial rápido para você e beleza valeu demais meu bom e aí e aí e aí